Gente, parece uma exposição de roupa, né? Mas é tudo que eu dobrei agora. Olha isso. Quanta roupa, agora é só guardar. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Começando esse vídeo, gente, já de cabelo curto. Quem reparou, cortei bastantão meu cabelo. Voltei àquele comprimento, vocês me conheceram, porque muitas chegaram aqui através do primeiro tour que eu fiz aqui em casa. E eu estava com o cabelo desse comprimento. E eu estava com saudade, gente. Gente, faz tempo que eu estou ensaiando cortar curto. Quem me acompanha lá no Insta viu que eu já mostrei até a transformação. E eu gostei, gente. Esse comprimento é um comprimento que eu gosto bastante. Ele é prático, está sempre arrumado. Por exemplo, eu lavei e não sequei. Ele não fica tão desgrenhado assim. E estou tirando as luzes aos poucos, ó. Está vendo? Está descendo a raiz do meu cabelo. Eu brinco que a gente se esforça para tirar as luzes. Quem faz as luzes vai concordar. Para depois, na hora que ela sai inteira da saudade, você voltar a fazer luzes de novo, né? Ainda estou na dúvida se eu vou deixar tirar tudo ou se eu volto. Vocês podiam me ajudar? Comenta aqui no vídeo. Se acha que eu deixo natural o cabelo. Ou se eu faço luzes, que eu faço bem pouquinho também, ó. Está metade e metade. Metade com luz, metade natural. E estava aqui dobrando muita roupa. Hoje é domingo por aqui, gente. Minha casa está super abandonada. Agora são cinco e meia da tarde. E eu fui passar o final de semana. O final de semana não. Eu fui viajar numa festa numa cidade vizinha minha com os amigos. As crianças ficaram com a minha mãe. E eu saí no sábado. Eram duas horas da tarde. E voltei no domingo. Só que, gente, depois que você passa dos 30, quando você vai em festa, assim, principalmente essas que voltam à tarde, a gente bebe, gente. Eu fico tão estragada que agora é uma semana para curar. E aí eu cheguei, que horas era? Umas duas e meia da tarde. E eu fiquei lá, sabe, morrendo na frente da TV. E agora que eu decidi encarar a minha casa que estava revirada, né? Então dobrei todas as roupas que eu geralmente dobro de domingo. Estavam morrendo de preguiça. Sexta-feira, à noite, a gente fez um churrasquinho aqui em casa. Só nós, assim, todo mundo de pijama. Eu falo que é meus churrascos preferidos, assim. Tipo o jango também. Eu, o Diogo, o Théo e a Dora. E aí, gente, eu deixei a minha grelha maravilhosa da churrasqueira gás para lavar no sábado de manhã. Que eu até tinha pensado em pôr na lava-louça. Já fiz vídeo colocando a grelha na lava-louça. Deu super certo. Só que aí eu coloquei a grelha sozinha, no ciclo pesado. Com duas pastilhas de sabão. E como eu tinha mais louça, eu falei assim, ah, não, deixa a grelha aí que eu lavo rapidinho na mão. Aí, lavei. Não lavei. Acordei no sábado. Fui fazer um monte de coisa. Depois fui lá para a Santa Cidade nessa festa e a grelha, gente. Está aqui desde sexta. Então é bom que vocês verem, gente, que eu pareço organizada e metendo essas coisas na minha casa. Vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha rotina aqui do fim do dia. Colocando ordem na casa, guardando as roupas. Dando uma geral, assim, para começar a semana com tudo arrumadinho. Assim, pegando umas coisas fora do lugar. E também quero organizar mais uma parte aqui na minha casa. Que é uma gaveta ali que fica do lado de onde eu trabalho. Vocês gostaram do vídeo passado? Comentem aqui para eu saber. Dessa organização que eu estou fazendo, assim, uma partezinha por vídeo até o final do ano. Eu já fiz as contas aqui. Eu já percebi que até o fim do ano, acho que minha casa não vai estar inteira organizada. Não vai estar bom. Eu estou fazendo as partes mais críticas. E depois a gente vai organizando ao longo do ano. Mas eu estou tentando fazer uma partezinha por vídeo. E a meta de hoje é uma gaveta que eu já vou mostrar para vocês, gente. Porque a gaveta está, assim, o caos. Então bora lá começando, guardando isso tudo aqui. E aí eu já mostro a gaveta. E a gente vai arrumando aqui tudo juntas. Como era minha mãe, que estava aqui em casa com as crianças, ela é meio perdida, assim, nessa parte de coisas eletrônicas, máquina, robô. Então meio que ela fica meio travada, sabe? Ela não sabe mexer. E também eu acabo nem explicando, porque deixa ela curtir com as crianças, né? Aí eu estou passando robô agora, gente. Olha a hora que são. 20h para 6h da tarde. Ah, ele não está fazendo nada. Descansou ontem o dia inteiro, então eu estou passando robô. Minha cozinha, que daqui a pouco eu vou encarar. Não está tudo, assim, sujo, sabe? Mas está tudo bagunçado. Eu quero colocar a ordem em tudo. Ai, minha mãe trouxe pudim. Lavou a forma para ela já levar embora. E esqueceu a forma aqui. Tem que levar depois para ela. A Dora gostou de pirulito? Gostou, prova. A Dora acabou de comprar um pirulito, que ele é tipo um catavento de pirulito. Ela foi lá na conveniência e comprou. Chupou um pouco e já enjoou. Diz que é cada pedacinho de um sabor, né, filha? Aham. Então ela vai colar a figurinha do álbum da Copa. Eles estavam na piscina até agora, gente. E eu peguei essa cesta aqui, ó. Que é uma cesta que eu gosto muito para transportar as roupas para guardar. Porque aí eu já coloco tudo de pezinho. Porque como eu guardo, dobro em pacotinhos bem, assim, pequenininhos, às vezes eu vou carregar a pilha e desdobro tudo, né? Então eu coloco aqui na cesta e vai tudo certinho. Ó, a grande sacada começa no jeito que eu monto a cesta para levar. Eu já separo mais ou menos nas localizações da gaveta. Então eu ponho todas as blusas assim, porque depois eu só pego e coloco os uniformes. Vou mostrar para vocês, ó, todas as cuecas já direitinho, já separadinho, para eu só pegar a pilha e colocar na gaveta. Música 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 Vocês viram como eu guardo rapidinho? Vou pegando os bloquinhos e vamos supor, tipo, bloco de meia, coloquei tudo aqui de cueca e veio bem rapidinho. Coisas de uniforme. Tirei mais uma colmeia. No vídeo passado eu contei para vocês que eu estou tirando colmeias, né? Ai, gente, para mim está mais fácil. Vocês deram várias ideias de como usar a colmeia, mas para mim está bem mais fácil. Eu venho com o bloquinho aqui de camiseta e já coloco aqui. Agora eu vou lá para o quarto da Dora. Outra coisa que eu faço também, não sei se vocês repararam no vídeo, é que eu já vou abrindo. Na hora que eu estou guardando, eu já vou dando uma organizada na gaveta. Porque o que acontece? Eles são crianças, né? Então, às vezes, eles tiram, desdobram, eles socam lá de qualquer jeito. Aí, na hora que eu vou guardar, eu já aproveito e já dobro certinho e volto para a gaveta. O Telzinho está fazendo página de apostila aqui, ó. Está uma confusão. O Telzinho fazendo apostila, o robôzinho passando, eu guardando roupa. Está animado hoje o fim do dia aqui. E aí Trouxe a cesta aqui no vídeo. No meu quarto, para guardar, né? Minhas roupas. Só que eu tenho mala para desfazer, gente. Ai, que preguiça. Tem toda uma bagunça de maquiagem que eu levei para ir na festa. Ai, que preguiça. Acho que eu vou trazer as roupas do Diogo. E depois eu guardo a minha. Pior que eu preciso desocupar a cesta. Agora não vai ter jeito. Vou ter que guardar. E mãe é assim, né? Eu guardo as roupas de todo mundo. As minhas, eu sempre deixo. Ai, mãe, eu guardo. Segundo eu guardo, depois eu guardo. E acaba que a minha parte ali fica tipo uma semana. Não, uma semana não. Mas às vezes dá segunda. Segunda noite eu ainda não guardei. Mas agora eu vou guardar. Vou só terminar de ajudar o Theo aqui. Que eu estou ajudando ele a fazer dever. Acabou? Última página. Eba! Desocupei a mala, né? Vocês viram um método. Taquei tudo aqui. Porque ninguém merece ficar agachada. E agora eu vou triar. Eu já vi uma coisa, gente. Que já fiquei chateada. Esse short de couro aqui. Lindo. Um shortinho maravilhoso. Postei o look que eu fui na festa. Lá no Insta. E olha o jeito que ele terminou a noite. Ai, que dó. O que que aconteceu? Esse short é bem antigo. Eu acho que é tipo do couro antigo mesmo. Olha. Alguém sabe o que eu faço? Será que eu perdi esse short? Me ajudem que eu fiquei chateada agora que eu vi, ó. A gente encosta no lugar do couro antigo, ó. Tá vendo? Ai, que dó. Aqui fez um buracão. Ai, gente. Será que eu perdi esse short? Eu não vou desfazer dele. Porque eu vou esperar. O que que vocês vão comentar? Porque eu sei que tem vários aí que entendem de tudo. De couro. Vocês me dão várias dicas. Aqui nesse saco, gente. Tá a bota que eu fui. A festa foi um recinto de exposições. Se vocês verem a cor dessa bota, eu vou deixá-la aqui no saco. Depois eu vou levar ela pra fora pra limpar e eu mostro pra vocês. Agora eu vou triar o que que é limpo e o que que é sujo. Deixar as maquiagens pra depois, né? Vocês perceberam que eu tô louca pra deixar pra depois disso. Mas vou encarar. Usei. Ah, vocês não acreditam também. Usei minha meia de brilhinhos. Vocês lembram de um vlog que eu fiz? Eu passeando. Não, acho que eu não mostrei aqui. Que eu tinha comprado essa meia lá no centro. Coisa mais linda, gente. Olha isso. Tem um cristal por furinho. Olha o tamanzinho desse cristal. Que coisa mais delicada. Maravilhosa essa meia. Fica no corpo. Postei também o look lá no Insta. E ela rasgou, né? Porque meia é assim. Tudo bem que eu paguei, tipo, 24 reais, né? Mas, ai, ela era tão perfeita. Fiquei com tanta dó que rasgou. No inverno que vem eu compro outro. Eu vou ter que desfazer. Não, vocês viram que foi perdição essa festa, né? Furei a meia. Estraguei o short. Minha bota voltou marrom. Essas festas em recinto de exposição é assim. Agora eu vou limpar isso aqui. Deixar as maquiagens pra organizar depois. Gente, preciso urgente organizar com vocês esta gaveta. Olha isso. Tudo jogado. A de baixo. Eu tenho até vergonha de mostrar. Olha isso. Eu vou organizar. Vai ter na minha sessão de organização. Porque o que eu uso mesmo fica meio aqui, sabe? Agora eu tenho que guardar tudo isso aqui. Vamos indo, gente. Uma coisa por vez eu vou zerar isso aqui. Olha outra coisa que estragou aqui também. Que eu tô morrendo de dor. Um vestido preto soltinho. Super gostoso. Que eu amo esse vestido pra ficar com ele em casa. E olha o que aconteceu. Um pingo de água sanitária. Isso que eu nem uso água sanitária aqui em casa. Você sabe o que foi isso? Negócio de desinfetar a salada. Fui desenfeitar um alface e espirrei. O negócio voou uma gota aqui. Ai, que ódio. Eu também não vou desfazer. O que eu vou tentar fazer, gente? Comprar tinta de tecido preta e pintar. Será que dá certo? Ai, gente. Que maré. Só foi a onda de estragar a eletrodoméstica. Agora tá estragando as roupas. Aqui no meu armário. Ao contrário das gavetas. É um lugar que as colmeias dão super certo. Porque como é nicho. Ai, eu não conseguiria deixar assim tudo de pezinho. Se não fosse as colmeias. Mas eu já pensei, gente. Em fazer uma caixa assim inteira. Sabe? Só pra não ter que ficar colocando dentro da bolsinha. Não é que dá trabalho, sabe? Encaixar nessas bolsinhas. É que no dia a dia acaba mais prático pegar o bolo inteiro e colocar assim, sabe? Ai eu pensei. O que eu pensei em fazer? Umas caixas assim de MDF, sabe? Talvez com o visor transparente na frente. Aí vai ficar uma do lado da outra. De repente empilhável. Não sei, gente. Ideias por enquanto. Olha a situação dessa boca. Vou passar só um paninho úmido com microfibra antes de guardar. Mas olha isso, gente. Era um recinto de exposição. Sabe quando o chão, assim, é tudo de grama. Gente do céu. Deixa ela aí. Depois eu arrumo. Vou finalizar aqui com as roupas do Diogo. Que só faltam as dele. Olha quem tá ali. Vamos ver se eu foco ele. O gatinho preto e branco já chegou. O final do dia pra ficar aqui a noite com a gente. E olha que coisa engraçada. Vê se na sua casa também é assim. Sobrou um monte de pé de meia. Só que nenhuma é par com nenhuma. Como, gente? Não sei. Tem um buraco na minha máquina que perde pé de meia. Aí eu jogo aqui de volta. E esse fundo de cesto aqui que sobrou é roupa pra passar, gente. Que eu fico enrolando. Eu fico esperando juntar. Quero ver se essa semana eu pego e passo essas pecinhas. E as meias também eu jogo aí porque uma hora aparece o par. Né, gatinho? Né, gatinho? Esse aqui já tá super de casa. Quem me acompanha lá no Ita também vê. Porque ele fica no sofá agora. Ele virou um gato forgado esse aqui. É só ser da trela. Eu até a unha dele eu consegui cortar. Vocês acreditam? Eu comprei um cortadorzinho de unha. E eu cortei a pontinha. Porque ele tava encostando na dora. Tava arranhando. Ele gosta muito de amassar pãozinho, né, gente? E ele tava arranhando. Ó, ó os ciúmes. Ó os ciúmes. O Zé ganha também, ó. Todo mundo ganha carinho aqui. Todo mundo ganha. E ele já veio aqui pra trás, ó. Deu, bichinho? É, todo mundo ganha. O Zé ganha já viu? Tomei. E ele já veio aqui para trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha que paz a cozinha limpinha. Tudo arrumadinho já. Agora eu vou fazer o jantar. Gente, escuta essa gritaria. É as crianças aqui na sala de TV jogando videogame. Tá? O Theo, a Dória e um amiguinho. Gente, eles gritam. Nem parece a mesma bota. Agora eu vou deixar aqui secando. E vou colocar pra lavar meus paninhos de microfibra, gente. Olha a cor que estão. Eu tô com uma cesta cheia aqui. E eu vou aproveitar e já colocar pra lavar a cesta toda. Levar isso aqui pra churrasqueira, ó. Pra lavar tudo. E acho que eu vou passar até um mopizinho no piso já. Dá pra deixar o piso bem limpo. E aí Me empolguei aqui, gente. Acabei passando o mopizinho na varanda também, ó. Passei o mopizinho tudo no piso. E passei também aqui na sala. Falo pelo menos amanhã, que é segunda-feira, que o dia já começa, assim, a semana super corrida. Pelo menos já tá tudo limpinho aqui. Aí eu não tenho que cuidar de casa amanhã de manhã, pelo menos. E tá tudo em ordem. Agora deixa eu mostrar pra vocês o que o Diogo tá fazendo. Diogo tá colocando pizza pra assar. Aquela que eu mostrei pra vocês no último vídeo, que a gente comprou congelada da Suíte. E ela tem uma carinha muito boa, hein. Ai, você colocou aqui em cima. Esse fogão é chato. Tudo que cobre o painel, ele apita. Acho que vai ficar boa essa pizza, hein. Eu acho que a cara dela é bonita. Olha que bordona bonita. Mas ela já é meio, você viu, pré-assada, né. Até o queijo já é meio dourado. Ele fala que ela foi assada em forma lenha. Olha que top. O Diogo assistindo a pizza assar. Tá pronta já. Bom dia. Dia seguinte por aqui. Gente, comi a pizza ontem. Deitei que estava assim, acabado. Fui dormir, era tipo nove e meia. Dormi até seis e meia, gente. Eu dormi tipo nove horas seguidas. Já arrumei minha cama e tchau. Tô aqui me trocando com a Dori. Vou arrumar dela enquanto ela se troca. E a gente vai sair, resolver umas coisas. E depois eu vou voltar pra organizar a gaveta, né. Que prometi nesse vídeo e até agora não organizei, né. É que ontem eu tava muito cansada. Quer ver? Vou virar pra vocês verem que a gente tá de lookinho igual hoje. Olha que princesa. Eu coloquei um short jeans e uma camisetinha preta. Aí ela também quis colocar um short jeans e uma camiseta preta. A gente é irmãs gêmeas, né, filha? Sim. Agora eu vou arrumar a cama dela enquanto ela termina de se arrumar. Até eu dormir ela aqui. Então só tem essa cama pra arrumar. E a gente vai pra rua resolver um monte de coisa. Mas, gente, na volta eu vou mostrar a organização da gaveta. Ontem estava sem condições. Ah, tô saindo agora que eu vou passar numa loja de coisas de decoração de Natal. Que eu tô louca já pra começar a decorar, montar minha árvore e tudo mais. Sexta-feira chega minha sogra. E a gente vai viajar, passar o aniversário do Diogo lá numa outra cidade aqui vizinha. E daí eu queria ver se eu arrumo a casa ou pelo menos a árvore antes dela chegar, né? Que aí pelo menos é uma pessoa que já vai vir aqui e já vai ver a árvore. E aí, gente, agora eu tô saindo pra resolver umas outras coisas. Vou na marcenaria que eu fechei os móveis aqui. Conhecer, pagar, tudo pra eles começarem a fazer os móveis lá da varanda. E eu quero ver se eu passo nessa loja com a Dorinha, né, Dori? Sim. Só que, gente, eu não tenho certeza se eu vou. Então, eu vou dividir, vou deixar pro próximo vídeo. Então, às vezes, no próximo vídeo você vai ver as comprinhas, essa saída que eu vou dar, que eu tenho que resolver um monte de coisa. Então, se você não é inscrito, agora é a hora. Se inscreve, que aí no próximo vídeo vai ter esse rolê de agora. Pronto, gente. Agora que eu vou conseguir parar pra vir aqui no escritório arrumar a gaveta. Estava fazendo minha unha, tava fazendo um monte de coisa. Fiquei na correria até agora. Agora são três e meia da tarde. Eu tenho pouco tempo, mas vamos lá, ó. Ai, acabei de trocar a cor. Vocês vão ver que vai tá cor diferente, né? Aí tem gente que estranha no meio do vídeo de troca a cor do esmalte, né? Que eu tava fazendo exatamente isso. Adorei. Eu fico três semanas com cada cor. Vocês já me perguntaram muito como que eu faço tudo em casa e a unha dura, né? Porque eu uso esmalte de gel. Eu dou um banho de gel na minha unha. Não é alongamento, é banho, porque minha unha é muito fraca. Depois eu faço a esmaltação com esmalte de gel. Aí, gente, dura. Eu fazia só na mão. Aí, a minha unha do pé não acompanhava da mão. Porque a da mão tava perfeita, a do pé é estragada. Agora eu dou banho de gel. Banho, não. Eu esmalto em gel o pé também. Vou mostrar pra vocês. Ó o pezinho rosinho. Não tá dando pra ver nada, né? Deixa eu pôr assim. Ó lá. Pezinho rosinho também, comidando com a mão. Ai, eu amo. Gente, eu amo quando troca de cor, arruma a mão. Postei agora lá no Insta e uma amiga comentou. Nossa, dignidade restaurada com sucesso, né? Que eu fiz a unha. Eu falei, gente, exatamente. Só mulher sabe a paz que é se tacar unha em dia. Não que seja, assim, necessário. Mas, nossa, dar uma paz é bom, né? Pra mim é bom. E eu gosto muito da praticidade do gel. Que eu arrumo minha unha. Agora eu só vou lembrar que ela existe daqui três semanas. Então, ela dura pra caramba. Assim, pra mim é muito prático. Bora, chega de papo, bora arrumar essa gaveta. Primeira etapa, que eu sempre falo pra vocês. Eu já fiz até um cafezinho pra mim fazer companhia. É desocupar e triar o que vai ficar, o que vai sair. Dar uma limpadinha e recolocar organizado. Então, bora lá. Ai, que ódio, gente. Não consigo pegar esse trenzinho daqui. O que que é isso? Com a minha unha, não pego. Não pega. Não sei. O que que eu vou pegar? Não quero estragar minha unha. Lutando pra pegar aí. Eu consegui. Um imã, sei lá o que que é isso. E é uma reorganização, né? Que a gente tem que tá fazendo sempre. Porque, olha, tem organizadores. Mas, no fim, como essa gaveta que tá sempre do meu lado. Que eu sento aqui pra trabalhar. Eu acabo jogando tudo nela de qualquer jeito. E fica essa bagunça. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês, gente. Olha um vício. Chamado capinha de celular. Quem é assim também? Olha o tanto de capinha que eu tenho. Aí a gente troca de celular e depois perde tudo, né? Essa da Hello Kitty, até já mostrei pra vocês. Eu comprando. Quando eu fui passear na Liberdade, em São Paulo. Ai, achei ela linda. Eu sou apaixonada. Essa aqui, porque meu celular tem aquele carregamento por indução. E eu comprei. Mas, no fim, acabei... Eu uso todas, assim. Eu vou revezando. Essa aqui foi a primeira que eu comprei. Ela é meio de couro. Linda. Só que a lente fica pra fora. Então, se você deixa o celular assim, ó. Ele raspa a lente nos lugares. Então, eu uso, mas não tanto. Todas eu uso. Essa aqui já resolveu o problema da lente, ó. Que ela tem esse saltadinho. Então, ele não raspa a lente. E é tudo clarinha. Ah, e essas aqui são as da GoCase. Que é minhas favoritas no momento, ó. Eu fiz essa aqui em homenagem ao Thé e adora, ó. Eu tenho cupom lá na GoCase, gente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem 5% de desconto. E você pode personalizar a sua capinha do jeito que você quiser. Essa aqui é maravilhosa. Porque é aquela anti-impacto. Aqui, assim, eu tenho criança, né. Apesar deles não pegarem meu celular, né. Vai que pega e deixa cair. Então, eu gosto muito. Tem aquele elevadinho, ó. Pra não raspar a lente. As capinhas da GoCase, elas são muito boas de qualidade, assim. Tipo, acho que dessas aqui, nem se compara a qualidade das da GoCase. Eu gosto muito. E dá pra você pôr foto, ó. Eles têm uma promoção lá. Que você compra duas capinhas e você leva quatro. Então, eu fiz duas com foto. Essa aqui eu fiz pra brincar com o Diogo, né. Ganhei a capinha. Falei, ah, vou fazer uma pra brincar com o Diogo. Nunca usei. Eu falei, eu tenho dodges. Ah, eu vou usar de... Eu vou guardar de recordação. E a impressão é tão boa, olha, que parece real. Achei que ficou muito engraçada essa. Vou colocar qualquer dia pra testar, mas eu tenho dó. Mas acho que besta. Vou guardar a capinha pra aqui, né. Mas achei muito linda. Então, eu fiz duas e ganhei duas de brinde, ó. Essa aqui é que eu tava até esses dias. Que eu mostrei pra vocês. Que é uma das minhas preferidas, ó. Tá escrito Nath em Graça. Eu achei muito chique a capinha personalizada. Tem esse N aqui com glitter. Da GoCase também. Todas eu fiz no anti-impacto. Eles têm vários modelos de capinha. Se você quiser um transparente slim. Tem com cor. Tem um monte. Essa aqui é anti-impacto. Eu que escolhi. E não é só iPhone lá, não, viu, gente. Tem tudo quanto é tipo de celular. Android. Tem um monte, um monte. Samsung. Agora, a Dora quer que eu faça uma pra ela. Só que o celular dela tá tão quebrado. Que eu não sei nem se vale a pena mandar fazer capinha lá. Vamos ver. Que ela amou tanto que ela quer um igual. Deixa eu mostrar que eu tô usando também. Que é da GoCase. Ó, deixa eu tentar pegar assim pra vocês verem, ó. Ela é tipo um marmorizado. Eu achei muito lindo. Em rose gold. E também, ó. Tem o N, mas mais delicado. E tá escrito Nath em Graça. Ai, eu adorei isso de pôr nome, gente. Principalmente pra mim, né. Que cria o conteúdo, tudo. Às vezes eu posto no Insta. De pé, né. Com o celular. Porque aqui tá deitado. E aí fica parecendo Nath em Graça. Essa aqui eu amei, gente. Parece aquelas pedras marmorizadas, sabe. E aqui, esse detalhezinho aqui desse douradinho. É super brilhante. Eu vou tirar pra vocês verem. Pois é do Diogo agora, gente. Pra vocês verem essa aqui. Olha que lindo. Deixa eu mostrar na luz. Eu achei muito lindo, gente. O acabamento deles é impecável. Disparado, assim. Das melhores capinhas que eu comprei. Vale muito a pena. E eles estão com várias promoções. Agora acho que tem promoção de Black Friday. Mas a última que eu vi é que se você comprasse duas, levava quatro e tem o meu cupom de 5%. Agora vamos focar, né. Vou lá pegar o paninho pra limpar. E vou começar a recolocar as coisas. O bom de fazer essas arrumações é que você acha umas coisas que você nem lembrava que tinham. Eu tava procurando tanto um cabo de celular, não achava de jeito nenhum. Já tava quase comprando outro. Eu tava aqui no meio da minha bagunça. Se eu lembrava que eu tinha. Outra coisa também. Dicas se você gosta de gravar vídeo. Seja pra pessoal ou seja pra profissional. Isso aqui, gente. O que que é isso? Uma flanelinha. Um negócio tão besta e que muda completamente a qualidade do seu vídeo. Porque às vezes o vídeo sai ruim porque a câmera tá embaçada. Então tenha esse hábito. Tenha um paninho, uma flanelinha. E sempre limpa a câmera antes de gravar. Outra coisa também, ó. Super legal que eu comprei. Tenho usado bastante. É isso aqui, ó. Chama Cap Grip. E é dessa marca aqui, ó. O Lanzi. Você coloca o celular aqui. Que eu só sei gravar com o celular. E aí, ó. Ele tem um botãozinho aqui. E você fica tipo com uma máquina fotográfica. Pra tirar foto. Pra gravar. Você vem e encaixa ele assim. E aí fica aqui. Não sei se vai dar pra vocês entenderem. Mas quem gostar desse tipo de conteúdo. Assim, contando equipamentos. Coisinhas que eu uso. Ele é bem legal. Tem o botãozinho aqui, ó. Pra você usar, tipo, uma máquina fotográfica mesmo. E o mais legal é que tem um espelhinho aqui, ó. Se você quiser virar isso aqui. Aí você se vê com a câmera traseira lá. E, ó. Super legal, né, gente? Que mais? Olha o tanto que tem disso aqui, ó. Que que é isso? Um clips estragado. Eu, às vezes, quero tirar o chip do celular. E não acho aquele ferrinho que vem com o celular. Aí eu pego e estrago um clips. Aí, quando eu vou tirar de novo. Eu já não acho mais de novo o clips que eu estraguei. Eu estrago o outro. E vou guardando. Não, gente. Olha que confusão. Eu nem abri as outras, assim. Vamos uma por dia. Outra curiosidade. Isso aqui é bem legal. Vocês sabem o que que é isso aqui? Acho que eu mostrei já lá no Insta. Aqui eu não mostrei pra vocês. Isso aqui é um carimbo do meu sobrenome em japonês. Lá no Japão, quando você vai dar cheque. Alguma coisa, assim, oficial. Fazer sua assinatura. Você tem que ter o carimbo do seu sobrenome. Pra quem não sabe, eu tenho descendência japonesa. Tem um vô que ele é nascido no Japão mesmo. Um vô netinha. Porque ele é falecido. Mas ele nasceu no Japão. E veio aqui pro Brasil criança. E aí ele casou com a minha avó, que é brasileira. Que teve minha mãe, que casou com o meu pai, que é brasileiro. Então, assim, eu sou bem pouco japonesa. Aí, ó. Quer ver? Tem a posição certa. Tem que ser isso aqui, assim, por cima. Aí você carimba. E esse aqui é Shinagawa. Meu sobrenome japonês. Super legal, né? Tô guardando. Faz muito tempo que eu tenho isso, gente. Mas você vê que essas coisas japonesas são boas. Deve ter uns 20 anos isso, ou mais. E eu tô guardando que eu quero fazer uma tatuagem. Com isso aqui, que é meu sobrenome. Eu acho tão bonitinho esse símbolo. Tem que ver o sentido certo pra eu fazer a tatuagem, né? Isso aqui, quem me deu, foi um tio meu, que mora no Japão. Irmão da minha mãe mesmo. Ele comprou lá e me deu. Aí, será que é assim, tortinho? Tem que perguntar pra ele, né? Vai que eu vou tatuar errado. Gente, chega de bater papo. Tá ficando tarde que eu tenho que terminar isso. Bora. Tchau. 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 A minha expectativa sempre é aquelas organizações que a gente vê, né? Do Tik Tok e tudo. Ficou uma pancaria, gente. Primeiro que tem esses cadernos aqui que eu tenho que deixar por cima, que eu uso, assim, coisa de anotação de planner. Aí, gente, tem um monte de coisa que fica feia na gaveta, porque aquelas pessoas que organizam as gavetas no Tik Tok, no Instagram, só tem coisa bonita na gaveta, um monte de caneta e tal. Tirei a tampa disso aqui, porque eu pensei, ah, tem um monte de cabo, um monte de coisinha. Esse aqui é o que eu vou pôr aqui, um power bank. Acho que eu vou voltar a tampa e eu ponho o caderno por cima. Por quê? Tirei a tampa pensando, ah, vou deixar assim na vista, mas eu não uso tanto essas coisas. Enfim, ficou uma porcaria, mas tá organizado, tá vendo? Não, ficou uma porcaria não. Ficou feio, mas está organizado e funcional. Agora eu vou voltar a tampa, pôr meus cadernos aqui por cima, que é o que eu mais uso. Isso tudo que sobrou de lixo, ó, isso que é bom de organizar. Tem esse monte de coisa de cartão que já não uso, cancelei. Tem essa chave aqui, ó, não sei o que eu faço com ela. Não lembro do que que é, não é de nada. Uma chave estranha, né? Sei lá por que que eu guardei isso, ó. Não escrevi nada agora. Se eu jogar essa chave e precisar dela. Enfim, tem um monte de peça de câmera que eu nem tenho mais. Chuquinha é bom ter, né? Vou deixar essa chuquinha aqui aí, ó. Já comecei a tacar coisa na gaveta. Ih, lasqueira. Queria fazer aquelas organizações bonitinhas, sabe? Mas, enfim, tirei todo esse lixo aqui. E agora é isso, gente. Vocês estão decepcionados com as minhas organizações. Mas são organizações reais. Vou dar um jeito aqui nesse lixo e eu volto. Agora ficou bonitinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Joguei as coisas fora. Tcharam! Tirei os cadernos. Não tem aquele monte de caneta. Aquele monte de coisa, assim, que tem nas organizações de gaveta do TikTok. Mas ficou bonitinho. Minhas canetas, coisas que eu uso mais, assim, no dia a dia, eu deixo nesse estojinho aqui do meu lado, ó. Tesoura. Eu deixo aqui. Então, ficou assim, gente. Espero que vocês não tenham ficado decepcionados. E olha, palhaçada. Caiu aquela rodelinha prateada ali. Vocês viram a mão de obra que deu pra pegar na gaveta, né? Agora, como que eu vou pegar ali do chão? Eu não sei. E por último, olha isso, gente. Vocês sabem o que é isso? É um contrato de quando eu assinei a minha caixa postal. Porque várias amigas pediram que queriam mandar coisa pra divulgar e tal. E eu contratei uma caixa postal. Gente, olha isso. Eles deram lá o comprovante de que eu paguei tudo. Apagou completamente. Por que que eles fazem coisa nesses papéis que apagam? Não sei o que que tinha aqui. Se era o valor, tudo. Enfim. Como que eu vou provar que tá paga? Eu não sei. Espero que a mulher lembre que tá paga, né? Enfim. Palhaçada isso. Arrumei até minha mesa pra finalizar o vídeo. Olha só, gente. Que orgulho. Agora só falta sentar pra trabalhar, né? E espero muito que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ó. Pra ver mais organizações reais, realistas, vida real. Que eu vou continuar de agora até o final do ano. Organizando um pedacinho por dia da minha casa com vocês. Gente, tem mais um monte de gaveta pra organizar. Tem umas que estão piores que as outras, né? Eu tô começando pelas piores. Não pelas piores, mas que estão fazendo mais falta e estarem organizadas. Dependendo do lugar da casa, se tá tão bagunçado, Você não consegue nem usar, né? Então, essa minha gaveta aqui tava fazendo falta. Ela tá organizada. Mas temos mais gavetas, portinhas. A gente tem muita coisa pra organizar aqui. Continue aqui comigo acompanhando. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha. Que ele é importante aqui pra mim. E a gente se vê nos próximos vídeos, ó. Beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.